Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Williams, que é o canal Normal Game e de volta aqui com o Capitão Tsubasa Galera, nós vamos aí para a partida da final da etapa nacional Vamos enfrentar aí o Academia Toro, que é o colégio aí do Kojiro Hyuga, né? E vamos lá, né? Bom, inscreva-se, deixe seu like aí, ative o sininho de notificações, bora lá E vamos lá A doutora está pedindo a mãe dele para ver se ela tira o Tsubasa do jogo. Ele está muito machucado. Mas, se você for descanso, você pode sair do jogo. Então, você pode sair. Se você for descanso, você pode sair do jogo. O Tsubasa fez o jogo para o jogo do jogo de hoje. Mas, se você não conseguir sair, você irá me descanso. E, se você for descanso, se você for descanso, A CIDADE NO BRASIL Obrigado Obrigado A galera está empolgada a ir para o final A galera está empolgada a ir para o final de la universidade Então, eu não consegui entrar na universidade Mas... Mas... Eu tenho que entrar na universidade E a 3 anos Eu acho que todos os jogadores Eu acho que é muito bom Eu acho que todos Os jogadores Os jogadores Eu acho que vamos para o final do jogo Vamos para o final do jogo O que é isso? 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 E ele já vai chutar? Ele estourou a bola Que doido Nossa, até as caixas ali, né? Nossa, até as caixas ali. Não conseguiu fazer um gol tão rápido. Mas olha, o goleiro saiu. Eu tinha conseguido carregar. O goleiro saiu e você conseguiu carregar. A chance de fazer o gol é muito grande. Oh! é o o o o o o o o Conseguiu ele agarrou com o suco, o cara é muito bom né? Eu achei que aquele outro zagueiro ia vir, eu tentei driblar O que é que é isso? Eu acredito que este é o TIGER! Eu acredito que este é o TIGER! Eu acredito que este é o TIGER! O TIGER! Sorimachi-kun! Não se acalte a bola! Você que foi? Masuki-kun! Aqui é o TIGER! Você que foi! O TIGER! E isso o Ryuk chega aí na? A agrita lá na frente? Por que? O TIGER! O TIGER! Na verdade, está afim! Abre-se! Abre-se! Mas tem o que é que é o que é que é, não vai. E aí O Shizaki! Tchau, tchau. Isso! O Tsubasa é muito bom no ataque, bom na defesa O Tchimaja O que é isso? Eu ia cruzar? Pega na casada. Ah, droga. Isso. braucht viro. Pega na casada. Acabou o primeiro tempo aí galera, a gente está na vantagem, né? Nossa, já era, será que a gente vai terminar o jogo sem Tsubasa? Ele avisou, né? É, nem que você morre, né? Não perde o jogo, né? Tá? 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 Eu... Eu... Tsubasa? Eu... Gostei. É, isso é o vencedor da segunda sua vida. Isso aí. O que é isso, Tsubasa? Não se veja assim, você não se espalha. Ah, não, desculpe. Vamos lá, vamos lá também. Sim. Vamos todos. Nosso sonho. Nosso sonho de V3. Ok, vamos lá, Kouhann. Isso aí, vamos voltar para o partido, né? Ah, ainda vou mostrar do outro lado. Vamos lá, vamos lá! O primeiro gol, vamos lá! Vamos lá, galera! Tchau, tchau! O que é isso? É impossível galera, toma 2 a 0, vamos lá galera, tricampeonato Que golaço, o time tem um gol de sua base Tive o goleiro pegando uma fechada Que goleiro 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 Tinha um jeito Que goleiro Que goleiro Que goleiro Que goleiro Agora ele tem que sair Sure O que está escrito? Está todo mundo, olha Galera, vocês sabem o que estava escrito ali? Depois vocês deixam nos comentados aí O que está acontecendo? tchau oi ó oi 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 Apenas o jogo de uma bola de batalha, e a bola de um gol, o que vai fazer? Itawa, um forte ataque! Masuki, aqui está o jogo de uma bola de batalha! Iwami, um longo passo! Nayano, um passo! Takahima, um passo! Takahima, um passo! Apenas o jogo de uma bola de batalha! Apenas o jogo de uma bola de batalha! Apenas o jogo de uma bola de batalha! que péssima é essa me chare b 8 高校で止めた くっ たきん センターに超えて攻め込む a saga do a saga deles não é tão boa não não é isso que fazer não é isso que eu zagueiro tava muito longe o 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 e o Boa, segurar um pouco, né, acabou, né, é campeão, galera, pegamos aí o tricampeonato Colégio Nankatsu Mas não foi tão difícil, aliás, foi até uma das mais falsas Tchau 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 TAU Tchau 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 Obrigado.